É Natal de Jesus Toda a terra canta um hino E dizendo Salvador Que em Belém se fez menino Dando exemplo de amor É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz Uma estrela diferente Toda a terra iluminou Foi Jesus que humanamente A nós todos se igualou É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz Nasceu pobre e sem palácios Este rei que trouxe o bem Quis apenas ensinar-nos A mensagem de Belém É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz É Natal de Jesus Quantos anos se passaram É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz É Natal de Jesus Festa de alegria, de esperança e luz